Meninas, hoje a transformação vai ser bem diferente. Além de transformar a vida da Margarete com um corte de cabelo, vou conhecer um projeto muito legal que é o Costurando o Bem. Vamos saber um pouquinho mais sobre tudo isso comigo? Vamos lá! Exercício é bom, né gente? Oi de casa! Oi! Você que é a Margarete? Eu! Bem-vindo! Prazer! Bom meninas, cheguei na sua casa, estou muito feliz por vocês nos receber. Eu e a equipe do Mulheres. Mas hoje é o seguinte, a história. Eu transformo pessoas, mas eu sei que você também transforma muitas vidas nos hospitais, né Margarete? É, a gente iniciou o projeto Costurando o Bem há seis anos. E a gente costuma dizer que a gente transforma momentos em hospitais infantis. Eu quero te fazer um convite e eu quero transformar você também. Enquanto eu te transformo, você poderia contar essa história pra gente, pra todo mundo, pro Brasil inteiro, ficar sabendo que projeto é esse. Você topa? Super topo e agradeço muito. Eita, então é um presente pra ela hoje, tá bom? Com certeza. Vamos lá então? O projeto Costurando o Bem, ele vai completar agora, esse mês, seis anos. Ele surgiu, Silvio, da necessidade de transformar também, sabe? De transformar o luto. Eu tenho uma irmã que mora na Espanha e a filha mais velha, na época com seis anos, teve um câncer infantil, né? E ela faleceu em 2017. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, eu trouxe uma bandaninha, que ela ganhou em Barcelona, né? Sim. Enquanto tava fazendo tratamento lá. Aí a gente teve a ideia de pegar essa bandaninha, replicar ela, né? Fazer várias e levar nos hospitais infantis. Tem esses bonequinhos que a gente chama de bem, que a gente se reúne com várias voluntárias, que são sobras dos tecidos das bandaninhas, né? Ah, pode tirar, né? Pode. Ah, que linda. Então, a gente vem falando que o bem é sustentável, né? Conversa vai, conversa vem, ó. Já fiz o corte, deixei ele todo mais leve. Por conta da Margarete ter um cabelo mais ondulado, nós optamos por fazer algo mais em camadas, pra facilitar também o dia a dia dela. Então, dei uma camada, tirei quatro centímetros do comprimento, que ela queria algo que ficasse na altura do ombro, pra que ela pudesse também fazer um rabinho quando estivesse fazendo as suas costuras, né, Margarete? E aí, meninas, preparadas? Tcharam! Olha a nova maga! Olha que luxo esse cabelo todo em camadas, um cabelo com bastante leveza. Aí tem também a cor, uns fios mais iluminados, mais dourados. Nós precisamos muito de voluntários pra ajudar a gente a espalhar amor e solidariedade. Então, vocês podem entrar em contato com a gente através do Instagram, que é arroba costurando o bem. Arrasou! Arroba costurando o bem. Meninas, espero que você tenha gostado dessa transformação. Gostei demais, Silvio. Quem é solidário não é solitário. Querido, um grande beijo pra você. E na semana que vem a gente espera você aqui no estúdio, ao vivasso, fazendo aqueles cortes lindos que você sempre faz, as colorações. Silvio Rezende é personal hairstylist. E no Instagram você encontra ele como arroba Silvio Rezende. O Silvio você escreve com Y no primeiro I, Rezende com Z. E pra agendar um horário, é só ligar no 11 29767932 ou 11 29739834. Jairão, 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 Jairão.